Conta pra gente como é que vai funcionar essa testagem, Luana. Hoje, somente no dia de hoje, Aluares, programamos um total de 4.500 testes aqui na nossa capital, em diferentes regiões, desses, Aluares, já... Então, lembrando pra você que acompanha aqui o Balanço Geral, hoje, então, tem essa testagem, essa testagem... Márcia, nós tivemos um probleminha ali com a comunicação, a internet, né? É a famosa internet do Brasil, tem que melhorar demais da conta ainda, né? Pra gente chegar lá. Mas vamos retomar o contato com a Luana, né? Luana, explica pra gente, então, onde está sendo oferecida essa testagem e como é que faz pra participar. Vamos fazer uma nova conexão com a Luana? É a internet, né, gente? A gente depende da internet, não é aqui na TV, não é lá na Luana, é a internet que deixa a gente... Mas nós vamos retomar, porque é muito importante, essa testagem massa funciona da seguinte forma, Eles fazem uma distribuição, né, por várias regiões, pra saber qual região que está tendo maior incidência, menor incidência, o tipo de vírus, né? Até pra fazer um monitoramento ali da situação. Retomamos o contato com a Luana, a Cássia, ela, então, vai trazer, retomamos aqui. Luana, explica pra gente como é que está funcionando e como é que a pessoa pode participar dessa testagem em massa. Ah, sim, Aluares, isso, né? A internet caiu, me desculpem, mas estamos com três pontos de pedestres, esses todos os agendamentos já foram contemplados. Tem na Vila Itatiaia, em diversos locais. Só que ainda temos um drive que estão atendendo 1.500 pessoas hoje, Aluares. Então, as pessoas podem buscar ali na Vila União, na associação, pega o endereço certinho, no site da Prefeitura de Goiânia que tem, porque no drive hoje ainda tem vaga para testagem. E uma ação importante sobre testagem também é o que Goiânia vai fazer amanhã. Vamos realizar uma testagem amanhã também importante em duas regiões, perto do zoológico e perto do Parque Multirama. É o Goiânia fazendo muitos testes para acompanhar a positividade aqui na nossa capital. Esses casos de amanhã têm que ser agendados também ou pode chegar lá e já faz o teste? Amanhã pode chegar, temos o limite de mil testes, Aluares. E o objetivo é verificar como que está a pós-abertura. O prefeito fez a reabertura desses dois locais. Então, a gente verificar como que está esse público e já acompanhar, tendo em vista que é tão importante essa verificação de cenário epidemiológico, da positividade e da circulação viral aqui na nossa capital. Em algumas testagens, Luana, o índice de pessoas com Covid chegará a 18%. Hoje em dia, está girando em torno de quanto? Em torno de 9% a 10%, em média. Aluares, claro que a gente acompanha por semana as sete regiões da nossa capital. Então, alguns distritos ficam, área geográfica mesmo, ficam um pouco mais altos, outros não. E isso determina as ações de saúde aqui de Goiânia. Mas, basicamente, a gente está tendo uma média entre as sete grandes regiões de 9% a 10%. Alguns com menos, outros com um pouco mais. Tem vacina hoje em Goiânia, Luana? Temos, inclusive, Luana, temos ainda hoje 1.500 senhas para distribuir no drive-thru do Passeio das Águas. As pessoas com 28 anos ou mais podem comparecer lá hoje que ainda conseguimos atender com a nossa estrutura, doses de vacina, 1.500 pessoas hoje lá no Passeio. Os agendamentos, Luana, já estão contemplados em todos os pontos de vacinação de primeira dose e temos também os clássicos, nossos pontos de vacinação de segunda dose, que as pessoas podem buscar por demanda espontânea. Para a gente encerrar, Luana, eu queria tocar no assunto e queria que você me ajudasse aqui. Eu vou fazer uma confissão aqui, Luana. Eu já falo para todo mundo que sou um tiozinho de 50 anos. Às vezes, eu me sinto tão triste quando eu vejo pessoas na internet fazendo campanhas, se aproveitando a morte aí, se aproveitando a morte do Tarcísio Meira, a internação da Glória Menezes, a morte aí do Paulo José, de vários outros artistas. Viu? Eu falo para você que vacina não funciona. Eles tomaram duas doses e morreram. Viram aquela coisa? Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, sejamos inteligentes. Nós estamos em 2021. Pelo amor de Deus, às vezes eu sinto que tem gente que ou tenta brincar com a gente ou realmente são pessoas que estão se emburrecendo. Porque, na verdade, se tratam de casos esporádicos, né, Luana? A maioria da população que vacinou nem está pegando a doença. E outra coisa, você pode pegar o vírus, não vai desenvolver a doença em você, mas você continua transmitindo, não é isso, Luana? Muito obrigada, Lóris, por essa fala. Porque é muito importante que a população saiba que, primeiro, estamos no meio de uma pandemia que o mundo não esperava. E as vacinas, todas têm eficácia comprovada, todas têm aprovação nos nossos órgãos reguladores, né, nesse caso, a Anvisa. E é claro, Lóris, que com o tempo agora da doença, a gente vai verificar. Não sabemos responder ainda cientificamente se precisamos de uma terceira dose, qual o tempo das vacinas, qual o tipo da vacina, novas variantes. A única certeza que a ciência tem, Lóris, é isso que você colocou. Vacina é a nossa salvação. Por quê? Porque, independente ali do tempo que a gente vai precisar analisar, ela protege dos casos graves e dos óbitos. É muito entristecedor a gente verificar que uma pessoa internou e teve óbito por falta da vacina já sendo o grupo contemplado. E o que a gente verifica hoje nos leitos, tá? Lóris, é que realmente a maioria das pessoas que estão internando são aquelas que não tomaram a vacina. Então, isso que a gente precisa acompanhar, e é somente com essa estratégia que o mundo inteiro está trabalhando em conjunto para vencermos a Covid-19. Luana, muito obrigado. Porque, gente, eu estou com isso entalado, porque nós estamos em 2021. Se você defende Bolsonaro, Lula, Ciro, Dilma, Antônio, José, Maria, João, o problema é seu. Nós vivemos numa democracia, você defende quem você quiser. Agora, não ponha a ciência no meio desse debate político, não. Pelo amor de Deus, não coloque a ciência no meio disso tudo. Vamos vacinar, vamos tomar a segunda dose, porque essa sua bobagem que você vai para a internet, às vezes, postar contra a vacina, você pode matar alguém. Eu estou vacinado, eu posso pegar o vírus, em mim não vai ter nada, não vai desenvolver nada em mim, mas eu posso transmitir esse vírus para outra pessoa. Ou seja, o vírus não vai morrer se entrar no meu organismo, não. Ele não vai morrer, não. Ele só não vai desenvolver a doença em mim. Mas se eu estiver próximo a alguém, eu posso contaminar alguém, mesmo não desenvolvendo a doença em mim. Então, por isso, continuo usando máscara, continuo seguindo as regras, e vamos parar com tanta fake news. Pelo amor de Deus, nós estamos em 2021. Luana, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, que continuam falando, a gente que continua lutando, porque eu acho que o bem vai vencer a hipocrisia e o mal também. Obrigado, Luana. Bom trabalho para você. Muito obrigada, Luares. O que nos importam são as vidas salvas nesse momento.